da sua ira, da sua condenação, a resposta que ele dá a um povo que pergunta em que é que o senhor nos amou, não é essa, eu te dei casa, comida, roupa, emprego, não, a resposta é, eu te elegi, eu te escolhi, essa é a resposta de Deus, é a maior prova que Deus pode dar de que nos ama, que ele nos chama para si pelo evangelho, nos recebe perdoa os nossos pecados, nos justifica com a justiça de Cristo, nos faz seus filhos, nos dá o Espírito Santo e nos faz gloriosas promessas de vida eterna, essa é a maior demonstração do amor de Deus, que no novo testamento é traduzida da seguinte prova, que Deus prova, da seguinte maneira, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, você vai encontrar a prova do amor de Deus não nas bênçãos materiais, mas exatamente nisso aqui, no fato de que ele nos ama, ele nos chama, ele nos escolhe, nos justifica na mediação de Jesus Cristo, que morreu por nós e derramou seu sangue precioso, para nos dar aquilo que é mais precioso e valioso do que qualquer bem material, que é a comunhão com Deus, conhecer ao Pai e seu Filho Jesus Cristo e gozá-lo para sempre, aqui e na eternidade, essa foi a resposta de Deus, e ele desdobra essa resposta em mais duas coisas, primeiro, como ele diz, soberanamente ele escolheu Jacó, o pai da nação, verso 2, e aborreceu Esaú, o irmão mais velho dele, que por definição seria o herdeiro da promessa, Deus o rejeita, escolhe Jacó, verso 3, aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto, como eu disse na época em que esse livro foi escrito, a nação de Edom já não existia mais, já estava dispersa, havia se perdido, foi dizimada, perdeu seu local, que era o monte de Edom, e se Edom diz, o remanescente da nação, se eles disserem, fomos destruídos, verso 4, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre, já pensou que você podia fazer parte desse povo contra quem o o Senhor está irado para sempre, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, se Deus é por nós, quem será contra nós, mas e se Deus for contra nós, povo contra quem Deus está irado, se os remanescentes dissessem, nós vamos ser uma nação outra vez, Deus diz, vocês constroem, mas eu derrubo, o que Deus está querendo mostrar com isso, está querendo dizer a nação de Israel, olha o que é que eu podia ter feito com vocês, mas eu não fiz, eu escolhi vocês, amei vocês, vocês são o meu povo, eu protegi vocês, vocês são meus, eu dei a vocês a minha aliança, o meu pacto, as minhas promessas, por isso me cultuem, por isso eu sou digno da adoração de vocês, do culto que eu prescrevi a vocês, e ele termina aí no verso 5 dizendo, os vossos olhos verão, é isso que Deus quer, que aqueles olhos cegos pela arrogância se abram e vejam, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel, era isso que Deus queria que eles percebessem a grandeza de Deus, fora inclusive dos limites da nação de Israel, era isso que Deus queria que eles fizessem, na hora que os nossos olhos veem isso, e nós dizemos grande é o Senhor em toda a terra, aí o culto está começando, aí o culto começa aqui, quando os olhos se abrem e nós vemos quem é Deus e estamos conscientes do seu amor, eu queria tirar três ou quatro lições para nós aqui, da passagem, aplicando-as quanto ao culto a Deus nos dias de hoje, a primeira delas é prestar atenção para o grande amor de Deus em responder aos questionamentos rebeldes do seu povo, você vê que Deus, mesmo que o povo tinha feito essa pergunta cínica, em que é que o Senhor nos amou? Questionando a Deus, Deus pacientemente respondeu, isso fala da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus e como ele se compadece das nossas dúvidas e dos nossos questionamentos até quando eles não procedem de boa intenção, o povo está questionando a Deus com cinismo, o Senhor nos amou em que? E Deus em vez de mandar fogo, trovão, relâmpago, raios do céu para destruir aquele povo, Deus se digna responder ao povo, eu amei vocês nisso, eu escolhi o menor quando devia ter escolhido o mais velho, eu escolhi aquele que era, que foi o pai de vocês, eu rejeitei a nação de Edom para sempre, ainda que eles queiram se reconstruir, eu vou destruir, porque estou irado com aquele povo para sempre, mas com vocês, eu amo vocês para sempre, vocês são o meu povo, Deus tem paciência e responde o seu povo em misericórdia, segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que a melhor maneira de despertar os nossos corações para o culto é lembrar quem Deus é, quando os nossos olhos veem a Deus, muita gente venha ao culto e na verdade não presta culto a Deus, porque para prestar culto a Deus, você tem que ter a visão de quem Deus é, porque a visão correta de Deus inspira os nossos corações, desperta a adoração, quando os nossos olhos veem que grande é o Senhor, inclusive fora dos limites de Israel, e não nos resta outra coisa se não nos prostrarmos diante dele e adorá-lo humildemente e servi-lo de todo o coração, o que falta hoje na igreja evangélica, é a visão correta de Deus, por isso que doutrina é importante, porque as pessoas estão indo para a igreja adorar o que não conhecem, buscar aquele de quem eles não entendem, pensa que culto é só isso, é um conjunto de experiências religiosas, num agrupamento de pessoas com música apropriada e rituais apropriados, a mente tem que estar envolvida, você tem que entender quem é Deus, o que é que ele fez por você, é só isso que vai preparar o seu coração e a sua alma para adorar-o de fato, por isso doutrina é importante, talvez não haja no Brasil uma doutrina que mais precise ser conhecida de que a teontologia, que é o estudo do ser de Deus, porque o Deus que vem sendo pregado por aí, raras vezes é o Deus da Bíblia, é um Deus imediatista, tipo o gênio da lâmpada que a gente esfrega para fazer um pedido, é um Deus banana que não é justo, não é bom, é um Deus que não conhece o futuro, é um Deus que não tem poder para impedir tragédias, há uma distorção da figura do Deus da Bíblia no Brasil hoje, de maneira que é difícil encontrar verdadeiros adoradores, que são aqueles que entendem quem é Deus e se prostram diante dele, não há nada melhor para despertar o espírito de adoração, do que nos lembrarmos quem Deus é, conhecê-lo, eu fico às vezes morrendo de pena quando eu vou pregar em algumas igrejas que tem o dirigente do louvor, não é? Ele está vendo o povo lá desanimado e ele fica assim querendo botar o povo animado para louvar a Deus, aí inventa de tudo, vamos ficar em pé agora, cumprimenta seu irmão, levanta a mão, roda aí ao redor, planta bananeira, vou fazer o trenzinho de Jesus, alegria gente, aeróbica e tal, maior esforço para animar o povo a adorar, não adianta porque adoração não é o resultado desse tipo de manipulação de massas, adoração ela vem espontaneamente do coração, quando o filho de Deus medita em quem ele é e o que ele fez, é impossível não adorá-lo, quando nós nos lembramos o que é que ele é e o que é que ele fez por nós, brota naturalmente dos nossos corações. Terceiro lugar, lição importante aqui, o amor de Deus não se mede pelas bênçãos materiais, quando é que nós vamos aprender isso hein gente, a gente vem no culto às vezes buscar a Deus pelo que Deus pode nos dar, a gente vem em busca da bênção, nós vemos trazendo os problemas, vemos trazendo as angústias, não é que seja errado não, porque o próprio Deus nos encoraja a buscá-lo por isso, o errado é quando nós buscamos a Deus somente por isso, e é aqui que está aquele teste que Deus fez com Jó, porque a insinuação do diabo era que Jó só adorava a Deus, porque Deus tinha dado tudo para ele, e o desafio do diabo foi tira tudo que Jó tem para ver se ele ainda é um adorador, e Deus disse pode ir, e o diabo tirou tudo de Jó e Jó continuou a adorar, chorando é verdade, mas ele não renegou, ele não arredou o pé da sua confiança em Deus e de cultuar a Deus, tem uma passagem no livro de Jó que diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei, então Deus às vezes tira as coisas que nós temos para ver que tipo de adorador nós somos, consumidores que vão atrás de Deus por causa do que Deus pode dar, ou de fato adoradores que adoramos a Deus pelo que ele é, o Senhor grande e poderoso. E última coisa que eu queria dizer aqui, é que não há prova maior do amor de Deus do que a sua escolha soberana, isso é um conforto para nós quando tudo está dando errado, quando a doença chega, quando o desemprego vem, situação financeira aperta, há uma tragédia na família, perdemos um ente querido, problemas de relacionamento, nós nos sentimos rejeitados, menos do que nada, no fundo do poço. Se você no meio disso tudo consegue fazer a diferença e entender que estas coisas não querem dizer que Deus não te ama, então essa doutrina do amor de Deus, o amor soberano de Deus vai fazer a diferença, é o que vai lhe segurar. Você vai saber que esse Deus que lhe ama permite estas coisas para que você cresça, para que você amadureça, para que você forme caráter cristão, aprenda perseverança e adora a Deus em toda e qualquer situação. Amém? Vamos para a segunda pergunta, deixa eu ver meu tempo aqui. Está na hora, não é pastor? Está oito horas cravado, deu certinho, porque aí, depois do intervalo, nós vamos para a segunda pergunta, em que é que nós estamos desprezando o culto? Eu queria orar com vocês para encerrar essa parte, e então passar a palavra ao pastor Cleiton. Vamos ficar em pé nesse instante. Ó Deus, faz-nos verdadeiros adoradores, nós queremos te prestar o culto do qual tu és digno, nos ajuda a entender quem é o Senhor, e se há alguém aqui que ainda não compreendeu a tua grandeza, a profundidade do teu amor soberano e eletivo. Eu peço, Senhor, que os seus olhos sejam abertos, para que a doutrina da tua soberania seja doce ao seu coração, e que os empecilhos mentais e emocionais sejam removidos, para que essa palavra que é bíblica calhe em nosso coração. Ó Senhor, purifica a tua igreja no Brasil, livra os nossos cultos dos acréscimos humanos, das intenções falsas, e faz-nos verdadeiros adoradores. Bendizemos o teu nome pelo que tu és, o único Deus verdadeiro. Teu nome é grande entre as nações. Em nome de Jesus. Amém.